Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Júnior do canal Encanador Chaparro e com vocês para mais um episódio do meu time Isso aí pessoal, essa série não morreu, é isso aí, eu só não tenho feito ela muito Porque realmente eu estou com pouco tempo, entre aspas, para gravar aqui esse tipo de série E também porque eu estou um pouco afastado aí da minha conta do time de time E vou ser sincero, estou gostando de jogar lá no nosso querido Lixo ao Luxo Mas eu não sei, não estou gostando muito de jogar sozinho, sem fazer nada Tem outros jogos que estão me interessando mais no momento, então eu estou jogando eles um pouco mais E é isso aí, é basicamente, só que agora eu resolvi voltar porque eu consegui comprar alguns jogadores novos aqui Eu acho que dá para a gente fazer um time legal E é isso que eu vou fazer de novo, vocês sabem, essa série mudou agora, é só um jogo, né pessoal E eu vou fazer isso porque realmente... Tá foda, hein? Mas vamos lá, o time está aí na tela já, né, o time da série A que eu tenho E eu tenho aí quatro reforços aí diferentes para o time Eu contratei aqui o Bonucci, o lateral... Lateral não, Jean, larga de ser burro O zagueirão Bonucci aí da Inter, né, contratei ele aí, não joguei ainda, acabei de comprar ele Tá bem legal aí o Bonucci, cara, tinha que parecer sensacional aí 1,90, 85 de defesa, 31 de físico, 70 de ritmo, 66 de passe, que é bom para zagueiro pra caramba E também compramos aqui ele, Leandro Castan aí, esse também parece ser um monstro 1,84, 85 de defesa, 80 de físico, 72 de ritmo e 47 de passe, o que é meio bosta Mas a gente tem o Bonucci pra, né, ser aquele cara, é o zagueiro mais habilidoso E o teu zagueiro mais grosseiro vai ser o Leandro Castan, beleza, pessoal? E isso também é que contratei o Felipe Anderson pra ponta esquerda Tá barato aí, antes ele tava 8 mil, 12 mil coins, acho que não valia a pena Agora ele caiu pra 3.400, aí foi o valor que eu consegui comprar ele Acho que tá valendo a pena pelos atributos da cartinha, né, não sei, não joguei com ele ainda também Então não sei se em game ele vai ser tão bom quanto a cartinha diz Mas atributos legais pra caramba, 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de drible, 92 de ritmo, 85 de drible, 75 de finalização, 7 quadros de passe Nos atributos aqui da cartinha, pelo menos ele parece ser muito menor que o Gervinho A gente vai ter que ver dentro do jogo se ele realmente é E também contratamos ele, Candreva, tá aí, também abaixou bem o preço, 2.100 coins ele conseguiu comprar 86 de ritmo, 81 de finalização, 82 de passe, 85 de drible, 4 estrelas de perna ruim E isso me deixou triste, ele caiu, ele não tem mais 4 estrelas de drible agora, tem só 3 Que eu achei um pouco ruim, mas beleza, a gente usava o Berardi também aqui por essa posição Que também não tinha 4, a gente jogava muito bem com o Berardi E o Candreva tem habilidades melhores aí que ele, então creio que ele será melhor Mas, como eu sempre digo, no FIFA, esses números aí realmente não significam muita coisa É, realmente Mas vamos lá, o resto do time é o mesmo, é todo mundo fantástico ainda Eu gosto muito do De Rossi, do Guarim, do Mandzukit, do Golan, do Maicon e do nosso goleirão ali O Diego Lopes, e é isso aí, vamos lá, vamos jogar aqui uma partida Eu ainda estou na segunda divisão porque eu sou ruim Muito ruim Mas vamos lá, vamos jogar e vamos tentar ganhar aqui pra ver se, né, eu consigo chegar na primeira divisão algum dia Vamos lá, vamos ver meu adversário, olha só, time da Série A também, da hora O cara tem o Quadrado, o Perisítio, o Iovetítio, o Mertens Tem ali também Felipe Melo e Guarim Cáceres, Juan Jesus, Diego Lopes, Evra e Abate Aí é o time do meu adversário Show de bola, vamos lá, Série A contra Série A A formação é quase igual aí, né, muda pouca coisa ali, muda o meio campo Show de bola, vamos lá, vamos fazer um embate aqui Da Série A, eu estou com o uniforme clássico Da Roma, que eu acho bem bonito, e meu adversário está com o uniforme da Juve aí Da Vete, a senhora, eu não sei falar direito isso, mas está valendo Vamos lá, vamos ver qual time da Série A se sai melhor Nossa, o que é isso, Felipe Anderson? Ah, que bom que o goleiro é bom, né, cara, porque os caras vão saindo Tem um ímã ali e o cara sai, cara Vamos, isso, boa Vamos lá, Candreva Vai, vamos, Candreva Isso Tocou, Candreva, Candreva Que cagada Que cagada O Candreva deu uma senhora cagada E fez esse gol, meu Deus do céu Eu achei que eu tinha me complicado ali, olha lá Toquei, bati Meu Deus do céu, hein Parece até que ele deu um drible da vaca nesse lance Vamos lá Ai, boa aventura de novo com esse pezinho fraco Ai, Jesus, cara Porra, velho É o pezinho fraco, cara Essa jogada direto está acontecendo nesse FIFA, cara Sem fiada de bola aí Ai, meu Deus, viu Ai, meu Deus Boa, que jogada Que jogada Vamos Vamos lá, Felipe Anderson Isso, Felipe Anderson Que jogada Isso aí Nossa senhora Felipe Anderson é novinho Parece ele que está acabado pra cacete As drogas fazem mal para a saúde e para a família Vamos lá Rola a bola para o segundo tempo Vamos tentar continuar com a nossa vantagem de 2x1 E é isso aí Opa Foi na bola, foi na bola E é dele Não, não, não Se foi na bola não é dele, FIFA Realmente Vamos Vamos Essa jogada Tocou bem aqui no meio Pênalti, pênalti Ufa Que bom, cara Que bom Isso Eu nem vi o pênalti Vamos ver aí Vamos ver se foi Vamos lá Vamos lá Candreva para a cobrança É Cássia É Cássia É gol De pênalti Vamos lá Candrevita Bolão, hein Que bolão Sai da frente Guarim Vamos Pegou bem Pênalti Porra Esse aí foi mais pênalti que o outro Que bolão Vamos lá Vamos lá Bona Aventura Bona Aventura Ele é foda, cara Como joga bola Esse Bona Aventura Que tabelinha bonita Entre o Candreva Entre ele, hein Sensacional E ele não pode Ele sempre faz gol, cara Quando joga É muito bom Bona Aventura Boa Que bola foi essa do Candreva Vamos lá, Candreva Que bola Mario Mandurikiti Para finalizar 5 a 1 E o nome dele é Mario Mandurikiti Mas que jogada do Candreva Como joga bola Toga bola não, Diego Toga bola não Como joga bola o Sr. Candreva É muito bom, velho E acabou o jogo Isso aí Que goleada 5 a 1, velho Primeiro tempo Muito pegado Muito pegado mesmo Começo do segundo tempo também Muito pegado Mas depois que eu fiz o gol ali, cara O 2 a 1 O meu adversário parece que deu uma queda de rendimento gigante, cara E daí abri Abri Abriu a porteira, cara Pode ver Eu ataquei menos que ele, cara Eu ataquei menos que ele E eu fiz 5 a 1 Mas tá valendo Olha aí Boa vitória E olha a minha situação aqui na segunda divisão, cara Se eu ganhar mais um jogo Eu subo Que bom Mas é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E dessa volta rápida do meu time, tá? Eu vou pretender fazer mais episódios assim agora Mas é aquilo que eu vou falar pra vocês Pra eu voltar com essa série Eu acho que é legal eu voltar com um time diferente Que vocês não tenham visto antes aí Ou com compras novas Que nem as que eu fiz agora, né? Vai ser um pouco mais demorado Porque como eu falei Eu não tô jogando tanto assim O FIFA aqui Então eu não tô tendo tanta conha assim Pra comprar jogadores e tal Se vocês tiverem sugestões aí De outras coisas que eu posso fazer aqui no meu time Por favor, deixem aí nos comentários E também digam se vocês gostam desse estilo aqui Tem que ser um jogo só, pessoal, tá? Porque como essa edição É fácil de fazer Mas ela é um pouco demorada, tá? Então eu prefiro ter mais foco Nas séries principais do canal No modo carreira Aqui no nosso querido Lixo ao Luxo lá Do que aqui no meu time Então é uma série que a gente já praticamente passou, né? A gente já teve bastantes episódios E é isso aí Eu espero que vocês entendam Se vocês tiverem sugestões, como eu falei Pra eu melhorar aqui Por favor, deixem nos comentários Mas tem que ser uns vídeos mais curtos assim Igual esse aqui, beleza? Espero que vocês entendam Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esqueçam, por favor Deixar aquele monte de joinha Pra me ajudar na divulgação E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!